Um motorista de um veículo com placas de Tijucas colidiu com uma motocicleta na SC-410 em Canelinha. Como aconteceu o acidente, ainda não foi repassado pela Polícia Militar Rodoviária. A vítima, Pedro Dominique Alves, de 20 anos, que conduzia a motocicleta, precisou ser encaminhado ao hospital com suspeita de fratura no corpo. O motorista do veículo não ficou ferido.